Voltamos para o terceiro bloco do Bande Entrevista, hoje com Marco Antônio Raup, diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Professor, o senhor falou até na construção de moradias, de conjuntos habitacionais e as amplas possibilidades. A possibilidade do Parque Tecnológico receber dinheiro internacional, por exemplo, para se desenvolver? Olha, muito mais do que ter possibilidades, é absolutamente necessário para a plena expansão do Parque Tecnológico receber investimento e participação de empresas internacionais. Como é que está isso? Isso aí, a partir do final do ano passado, é tão importante isso para o desenvolvimento do Parque que nós criamos um programa no Parque de Internacionalização das Empresas do Parque Tecnológico. O que consiste nisso? Consiste em nós desenvolvermos atividade para apoiar empresas que têm condições de se associar com empresas internacionais. Empresas americanas, naqueles parques lá dos Estados Unidos, no Vale do Silício, lá na Rota 128, em Boston. Empresas chinesas, onde tem muitas empresas, jovens empresas se desenvolvendo. Temos que colocar as nossas empresas, criar nelas condições para que eles possam operar e fazer joint ventures, por exemplo, com empresas internacionais. Outra questão internacional que preocupa a gente é a questão do investimento nessa empresa, especialmente investimento de risco. Aqui no Brasil, investimento de risco é difícil. É quase palavrão. É quase palavrão. Mas isso já gerou frutos ou ainda é um projeto em execução? Não, é que começou agora, como eu disse, está no primeiro semestre da sua execução. Mas é absolutamente necessário para o futuro do Parque. Nós temos essas conexões e atração. Quando você estabelece uma conexão, uma joint venture, uma empresa brasileira que tenha condições com uma empresa estrangeira também, boa, você cria um canal aí para ver, arranjar um investidor estrangeiro. E aí, portanto, atrair capitais aqui para o país. Isso é um papel que o parque pode desempenhar. Muito bem. Falando em dinheiro, o ano passado, quando foi feita a renovação do contrato entre a prefeitura e a OES, que administra o parque tecnológico, houve uma redução de valor. Era o primeiro ano de governo do Felício Ramut, do PSDB, todo mundo cortando o gasto. Então, houve uma redução de valores acentuada. Como é que está isso hoje e como o parque sobreviveu a esse orçamento mais enxuto? Olha, a gente sobreviveu porque nós tínhamos poupança. Porque a prefeitura, em anos anteriores, tinha dado uma boa contribuição. Então, nós conseguimos fazer poupança. A gente faz sempre essa poupança das receitas que a gente tem lá, de aluguel e outras coisas. Inclusive, participando dos investimentos que são feitos lá para criar novas áreas disponíveis para a nossa atividade. Mas, no ano passado, negociamos com a prefeitura que a gente poderia deslocar mais recursos do que normalmente nós estávamos acostumados. Então, colocamos um pouco mais do que a prefeitura colocou. Mas já com a perspectiva que isso poderia ser, vamos dizer assim, equilibrado nos anos futuros. E a discussão que nós estamos tendo hoje sobre o orçamento futuro do Parque Tecnológico, prevê que durante o corrente ano, daqui até maio do ano que vem, a prefeitura vai colocar um pouco mais do que a poupança do tirado. É uma gangorra. E tem que ser equilibrado. Nós entendemos que um bom percentual aí é sempre a prefeitura pagar 50% das despesas e o parque 50%. Então, nos próximos, no contrato de gestão que está previsto para quatro anos, nós estamos previstos que a gente também coloque mais no futuro do que a prefeitura. Aliás, quando se criou o Parque Tecnológico, já criou-se com essa expectativa. que haveria momentos em que o investimento da prefeitura seria bastante reduzido, em função de que o parque teria condições de assumir todas as responsabilidades de investimento. Isso eu acho que vai acontecer e tem que acontecer. Nós visamos a isso. Mas a gente tem que ter uma folga aí, que é para o dinheiro semente que a prefeitura, o governo do estado e o governo federal colocam, ele esteja mais já amadurecendo, para que a gente não tenha solavancos nesse caminho. Raup, agora uma questão importante que a gente gostaria de ouvi-lo é sobre essa parceria Embraer-Boing. Com toda a sua experiência nesse setor, como é que você está vendo essa aproximação da Boeing com a Embraer e qual é o futuro que você espera dessa empresa de aviação do Brasil? Olha, eu acho que isso, em primeiro lugar, é difícil de opinar. Se eu não tenho todos os dados, vou dar uma opinião de uma visão exterior. E de toda a experiência do senhor. Sim, eu acho que isso vai ser necessário para o pleno desenvolvimento da Embraer, essa parceria, em termos de mercado global. Então, isso vai trazer benefício, a meu ver, para toda a estrutura aqui. O que nós temos que garantir é que isso não seja uma solução só para a Embraer, que eu acho que é. Mas tem que ser também uma solução para a cadeia de fornecedores da Embraer. Os fornecedores da Embraer, que têm um certo volume de negócios com a Embraer, a gente tem a expectativa, e muitos deles estão no parque, que eles tenham, com esse novo arranjo institucional Embraer-Boing, que eles continuam a ter uma participação importante. Na questão de tecnológica, uma aliança com a Boeing vai trazer benefícios, pode trazer muitos benefícios para essa cadeia. Ou seja, para as empresas aqui de São José e do Brasil. Inclusive na geração de empregos, ao seu ver? Sem dúvida nenhuma. A Embraer é uma das empresas que está na ATL da aeronáutica. Ela é a líder desse cluster. A Embraer é a líder. É a empresa âncora, que a gente chama, desse cluster de aeronáutica e defesa. Então, o desenvolvimento da Embraer, por tabela também, é o desenvolvimento do cluster. Agora, veja bem, sem dúvida nenhuma. Agora, a Boeing também está localizada no parque. Tem um escritório de uma organização de pesquisa mundial da Boeing que está localizada aqui no parque tecnológico. Então, essa aliança a nível tecnológico já está ocorrendo. Por exemplo, essa questão de combustíveis, biocombustíveis para aviação, que nós estamos fazendo experimentos aí. Foram usados aviões na Copa do Mundo, usando só biocombustíveis. Isso aí é um programa conjunto de Embraer e Boeing. Já aí que ocorre aqui. O centro dessa cooperação ocorre aqui no parque tecnológico. E envolve uma rede de pesquisadores do Brasil todo. Nosso tempo está esgotado. Infelizmente, gostaríamos de continuar. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Olha, eu que agradeço aqui o convite de vocês, porque também é muito importante para o parque tecnológico que a população entenda o que está ocorrendo lá. Muito obrigado. Elcio Costa, a gente volta semana que vem. Domingo que vem, estamos aí. Muito obrigado. Obrigado a você de casa. Até a próxima. Tchau. Bande Entrevista Oferecimento Premo Vale Construção pré-fabricada de concreto para pequenas e grandes obras E aí O que é isso?